Vou mostrar pra vocês aqui de primeira mão o farol pra bicicleta. Esse é o farol mais forte disponível no mercado, com o melhor custo-benefício. Ele é um produto desenvolvido por quem pedala. Então, 8800S, o pessoal conhece o farol de 8800. E ele vem aí trazendo algumas novidades, né? Então, a caixa dele, instruções em português. Então, o conteúdo da caixa, você tem suportes pra pôr no guidão da bicicleta, que são suportes de borracha, né? Você encaixa facilmente. Tem um carregador bivolt, padrão que encaixa nas tomadas brasileiras. Um elástico pra cabeça, caso você queira utilizar em um acampamento, em alguma atividade que não seja andar de bicicleta, pesca, caça. Ele é interessante pra essas atividades. A bateria dele, de lipo. Uma bateria que tem uma durabilidade muito boa, recarrega. Uma bateria idêntica às dos celulares, né? E você tem aqui o farol de 8800. Ele tem uma lente, né? Que amplia a capacidade do LED, deixando ele com 8800 lumens. É o mais forte aí do mercado. O LED dele é da Cree. É um LED muito bom. A construção dele é muito boa também. Ele é feito em alumínio aeronáutico, pra dissipar o calor, né? E é bem simples você fazer a operação do zoom nele, né? Pra dar o zoom nele, você vai deslocar pra frente e pra trás dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem justo, por quê? Porque quando você tá andando, você não pode ter barulho, né? Ele não pode trepidar. Então, você anda e ele fica bem firme. Então, uma novidade, ó. Tá vendo? Pra frente e pra trás, você dá o zoom nele, ó. Ó. Você puxa. Essa é a maior lente disponível no mercado. Tem alguns outros faróis aí que tentam imitar, que o valor é bem mais baixo, mas não chega nem aos pés desse. Vou mostrar por quê. Até eu desrosquei a parte da frente aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tamanho da lente. Essa lente que é de vidro, não é uma lente acrílica. Então, o vidro, ele proporciona uma dissipação maior da luz. E você tem um efeito fantástico, né? Tá aqui. A construção dele. Então, o zoom, né? Até ele tem a vedação em borracha, pra não entrar água. É um produto desenvolvido pra quem anda de bike mesmo. Né? Tá vendo? Tem uma vedação aqui de borracha que vai nele, ó. Quando você rosqueia a outra parte. Ele isenta da entrada de água. Então, ele é um farol bem forte mesmo. Pra quem tá procurando aí algo diferenciado pro pedal. Esse aqui é o mais forte disponível aí. Por quê? Ele tem uma lâmpada só e ele bate aí aqueles outros que tem muitas lâmpadas. Aqueles lá, a autonomia é muito baixa. Porque tem muita lâmpada e consome mais bateria consecutivamente, né? Então, é mais pra mostrar pra vocês aí, galera. Esse produto. Que é o que vai, né? Vai na caixa original. Até tem aqui. Sol 1800S é o original. Porque daí começa a aparecer imitação aí no mercado. O pessoal vendo online acaba distorcendo. Quando você for comprar um, exige a caixa original dele. Que é o 8800S. Que é o farol aí que foi desenvolvido por quem anda de bicicleta mesmo. Bicicleta você pode colocar de várias formas, né? Então, ele tá fixado aqui com a borracha. Ele vai fixar em qualquer tipo de guidão. Fica bem firme. Quanto a trepidação, por quê? Por exemplo, você pega um mountain bike. Desculpa, pessoal. Essa bike tá suja aí. Porque participou de uma competição. E não foi limpa depois. Mas se você pegar a trepidação, você tem uma borracha aqui que vai absorver o impacto, ó. Entendeu? Ele não vai deixar trepidar. Então, você fazendo um movimento... Do zoom. Ele é bem firme. Por quê? Justamente pra não soltar com trepidação. Afinal de contas, você tá pedalando, vai passar por terreno irregular, né? Aí você pode ligar ela. A bateria você fixa com velcro. Eu prefiro fixar sempre aqui na frente. Tem gente como o fio é extenso. Tem uns 50 centímetros, mais ou menos. O pessoal fixa ali atrás, né? Eu não sei. Eu prefiro fixar aqui. Aí você consegue acionar o comando aí. 50% E... Então, a luz verde aqui tá indicando que tá carregada a bateria. Esse modelo aqui, gente, tem especial. Se você ficar com a bateria fraca, você não vai ficar na mão. Por quê? Ele não vai simplesmente apagar mais. Né? Mesmo ela sendo forte. Ela vai entrar num modo de segurança que vai ficar piscando bem devagar. E à medida que for acabando mais a bateria, mais devagar vai ser... Da forma que ela vai piscar. Então, vocês têm... Essa segurança nunca ficar sem bateria, né? Mesmo que fique vermelho aqui, ele entra no modo de segurança. E eu indico pra vocês sempre manter a bateria carregada, né? Não custa nada. Coloca o carregador pro celular e você não carrega todo dia. Não custa nada descarregar a tua lanterna também todo dia. Tá aqui. O modelo 8800. Esse aqui é um modelo exclusivo. Foi desenvolvido por quem pedala mesmo. Essa parte da frente aqui é maior pra proteger mais a lente de água. E o foco ficar mais direcionado na frente. Não espalhar tanto a luz. Que é o que você precisa enxergar na frente, né? Beleza, galera? Obrigado aí pela atenção. E esse é um produto aí que eu tenho certeza vai fazer bastante sucesso nas trilhas, nos pedais, nos aldaques. Valeu? Um abraço.